Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Dia 23 do 3, 23 de março, estamos caminhando para finalizar o nosso mês, né? Ontem nós não tivemos videoaula porque nós tínhamos bem ilustrado nos vídeos que eu enviei sobre um pouco da cultura africana. Hoje nós só vamos complementar, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas heranças para vocês poderem fazer atividade, tá? Então, como nós vimos, como os índios que nós estudamos na semana anterior, os africanos, né? Os negros que vieram da África também trouxeram várias heranças para a nossa cultura brasileira, né? Porque nós somos uma mistura, uma mistura de brancos, africanos, né? E indígenas que já viviam aqui. Falamos brancos porque são os demais representantes dos diversos países que nós tivemos e recebemos aqui no nosso país, né? Então, aqui nós temos um pouquinho de herança dos africanos. Nós temos as danças, né? E aí a gente pode puxar bastante para o que hoje é um símbolo nosso, que é o samba, né? Que vem das batidas dos instrumentos africanos. E nós temos a capoeira. A capoeira é uma arte, né? Uma arte marcial, mas que usa a ginga, a dança e a música bem característica dos povos africanos. Nós temos, unindo a dança, nós temos a música e a gente tem os vários ritmos, né? Aqui do Brasil que tem herança africana, como o batuque, o machixe, o maracatu, o samba, o choro e até a nossa bossa nova também tem alguns traços africanos. E junto com isso nós temos os instrumentos, né? O berimbau, que é muito utilizado na capoeira. E aí nós temos o tamboro, a tabaque, a cuíca, o afoxé, o gogô, o maracas, desculpa, maracas, marimba e alguns tipos de flauta que são todos instrumentos originários dos povos africanos. Temos as religiões africanas, nós temos heranças das religiões africanas, como o candomblé e a umbanda, que são baseadas, né? No culto aos orixás e que vieram, né? Como heranças africanas. Aí nós temos a culinária, lógico, a nossa culinária é muito rica e muito misturada, muito misturada mesmo. E como herança africana, nós temos os temperos, muitos temperos que foram trazidos, como a pimenta, o leite de coco e o azeite de dendê, que foram agregados à nossa culinária. E aí nós temos um prato muito típico brasileiro, que é a feijoada, que graças aos africanos que nos apresentaram o feijão preto, né? Que geralmente é feito a feijoada com feijão preto. Então temos essa cultura nossa, que foi através de um tipo de alimento, né? Trazido pelos nossos irmãos africanos. E nós temos o carajé, o vatapau, o caruru, que são também inspirados nessa cultura. Lógico, temos as festas, heranças, né? De algumas festas, o nosso tão famoso carnaval. Nós somos conhecidos, né? Por essa festa tão tradicionalmente brasileira, porém que tem traços das tradições africanas. E também nós temos o maracatu, o bumba meu boi e temos de cunho religioso a festa de Emeanjá e folia de reis, né? Que todos remetem a festas africanas. Não quer dizer que elas eram festas africanas, tá? Todas essas manifestações culturais, elas remetem a heranças, né? Alguns tipos de comidas, de festas, de objetos musicais, instrumentos musicais, músicas que vieram da África. Não quer dizer que todas essas manifestações nasceram na África e vieram pra cá, tá? Elas são heranças, então foram adaptadas, foram misturadas e aí por isso que a gente fala que elas têm origens na tradição africana, tá? E aí nós temos o idioma. No nosso idioma a gente tem inúmeras palavras que são também de origem ou uma mescla, né? De palavras africanas com as demais línguas, né? Que nós recebemos aqui no Brasil. Então, aqui nós temos alguns exemplos de algumas palavras que são de origem africana. Acarajé, axé, babá, berimbau, buzos, cachaça, caçula, cafuné, candomblé, canjica, capoeira, dendê, empacar, farofa, fofoca, fubá, gogó, iemanjá, miçanga, maracatu, mingau, mochila, moleque, enfim, né? Pamonha, quindim, todas essas palavras têm origem africana, tá? Aí vocês vão ter na folhinha, né? Que eu vou estar mandando o arquivo, as seguintes atividades para vocês responderem a partir dessas heranças africanas, tá? As africanas e sua influência na culinária, vocês vão estar fazendo a leitura desse textinho e vocês vão estar listando, primeiro sublinhar, né? Ou circular as palavras, as comidas que são de origem africana e depois vocês vão listar aqui embaixo em ordem alfabética, tá? A ordem alfabética é seguindo a primeira letra, depois a segunda do nome de cada alimento, tá? De cada comida. Então, quem vai fazendo o caderno vai estar fazendo a listinha, certo? E aí a segunda atividade são contribuições africanas da nossa cultura. Aí nós temos alimento, música, palavra, dança e instrumento musical. Vocês vão associar. Por exemplo, aqui tem uma lista e aí na bolinha vocês vão colocar tudo que é alimento, que é de origem africana, vocês vão colocar número 1, o que é música, número 2, o que é palavra, número 3 e assim por diante. Bem tranquilo, tá? Agora, na sequência, que vai estar no arquivo, eu vou estar explicando para vocês sobre a polissemia, sinonima e antonima e depois eu vou estar explicando as atividades e o texto de geografia, tá? Bom, o que seria essa polissemia, sinonima e antonima? São palavras, às vezes, diferentes que vocês não tenham ouvido ainda, mas são, a explicação delas vocês já sabem e vão entender. O que é a polissemia? É quando uma palavra, um termo, apresenta mais de um significado. Então, por exemplo, aqui, eu trouxe alguns exemplos. Sofreu muito quando teve que partir e voltar ao seu país de origem. Então, aqui, partir está no sentido de ir, voltar, ir embora. Leandro, cuidado para não partir a mesa, está no sentido de quebrar. Então, essa palavra partir, ela tem dois significados, depende da frase onde ela está ou do texto, tá? Então, isso é polissemia. Aí, aqui nós temos outra, evito ir ao banco, prefiro pagar minhas contas pelo aplicativo. O banco se refere à instituição financeira. E aqui, nesse caso, João sentou-se no banco e ficou admirando a paisagem. Nesse caso, aqui, banco quer dizer um assento, um local onde se sentar. Então, mesma palavra, dois significados. E aí, tem a tirinha. O senhor é o paciente? Aí, o menininho fala, costumo ser. Mas foram duas horas esperando no calor e sem gibi, ele fala, né? A minha paciência se foi faz tempo. Então, aqui, o médico fala em relação ao paciente, a pessoa que vai se consultar. E ele entende a palavra, né? Paciente em relação a ter paciência, tá? Aí, nós temos a sinonímia. Sinonímia nada mais é do que as palavras sinônimas. Sinônimo que é. São palavras que querem dizer a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó. Bondoso, caridoso, distante, afastado, cômico, engraçado, belo e bonito, brado e grito, bruxa e feiticeira, calmo e tranquilo, carinho e afeto, carro e automóvel, cão e cachorro, casa e lar. Então, essas palavras, elas têm o mesmo significado, tá? Têm o mesmo sentido. E aí, em terceiro lugar, nós temos a antonímia. Antonímia é o contrário dos sinônimos. A sinonímia são palavras que querem dizer a mesma coisa. Antonímia são palavras que querem dizer o contrário, tá? E aí, nós temos bondoso, maldoso, bom, ruim, economizar, gastar. E o quadrinho, a tirinha. Só falta encaixar esse parafuso. Filho, vai buscar a porca. Vamos, Rosinha, é só por um instante. Então, aqui, ó, nós temos porca de parafuso. E aqui, nós temos a porca que é um animal, tá? A porca é aquela rodinha, né? Que auxilia o parafuso a ficar preso. E aqui, a porca é um animal. Então, uma palavra tem sentidos diferentes. E aqui, nós temos a atividade do livro da página 95. Quem não tem o livro, não pegou ainda, eu vou estar enviando o documento para vocês copiarem no caderno, tá? Então, aqui, vocês vão estar ligando, tá? O verbo aqui, o verbo dar, né? Tem vários sentidos, vocês vão estar ligando ao sentido certo. Por exemplo, todos os itens escolhidos dão 100 reais. Esse dão aqui é em relação a vender, conceder, custar, noticiar ou presentear, tá? E vocês vão ligar. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as cidades planejadas, tá? Bom, para vocês entenderem, então, as cidades planejadas e as formas do espaço urbano, vamos utilizar como exemplo a nossa cidade, Jatai. Jatai, Jatai, é a história dela, né? Alguns bandeirantes foram chegando, foram se apostando das terras, foram fundando fazendas, né? Sedes de fazendas e foram cultivando e assim foi começando, né? Os vilarejos, as comunidades. E foram chegando mais pessoas, as pessoas que vinham para trabalhar, outras pessoas que vinham para adquirir terras. e a cidade foi se formando, né? Foi crescendo, foram sendo construídas casas, foram sendo construídas cômodos de comércio, enfim. E a cidade foi crescendo sem ser planejado. As pessoas chegavam, compravam um pedaço de terra, faziam sua casa e a partir disso, quando teve uma aglomeração de pessoas, foi se construindo as ruas, enfim. Então, dessa forma, aqui em Jatai, vocês podem observar que a gente tem muita rua que não tem fim, muitas ruas estreitas, outras largas, muitas ruas que não, que a gente vê que não foram planejadas, muitas ruas cruzadas, né? Que a gente chama de esgueiadas, enfim. Ao contrário de Jatai, vamos utilizar uma cidade que foi planejada, a cidade de Brasília, a capital do nosso país. É a capital do Brasil. Brasília, ela foi primeiro desenhada, depois foram sendo construídas as edificações, enfim, e foram sendo traçadas as ruas, tudo direitinho no papel, antes de ser executado todo esse processo. Então, aqui a gente pode observar, na foto que vocês têm no livro da página 90 de Geografia, vocês podem observar que as ruas, e quem já teve oportunidade ou tiver oportunidade em Brasília, as ruas são largas, são amplas, é tudo muito separadinho e muito planejado, como já diz o termo, tá? E aí, nós temos aqui no Brasil, duas cidades, assim, que são bem características nessa parte de planejamento, que é Brasília, e a cidade de Palmas, que é a capital do Tocantins, um estado próximo, né, vizinho ao nosso, tá? Então, vocês vão estar fazendo a leitura do restante do texto, para entender um pouquinho mais sobre as cidades planejadas, tá? Aqui nós temos as atividades que vocês vão estar respondendo sobre esse texto que vocês leram, sobre as cidades planejadas. Na página 91, tem algumas fotos para vocês lerem do lado de cidades que foram planejadas também, e um pouquinho mais de informações sobre o que caracteriza essas cidades planejadas. E aí, vocês vão ter essas três questões sobre essa página, sobre essas fotos, principalmente na página 91 do livro, ok? Muito obrigada a todos, fiquem com Deus, se cuidem bastante, e eu espero amanhã vocês para a nossa próxima aula, certinho? E aqui estou eu, valeu muito pela presença e companhia de vocês assistindo a minha aula, fiquem todos em segurança, um grande beijo no coração.